Que o Senhor seja o centro, Pai, das atenções, Pai Que o Senhor possa abenar em nosso meio, Pai Que a nossa palavra seja cristocêntrica, Pai Que o nosso amor seja cristocêntrico, Pai Que o Senhor possa ter liberdade na nossa vida, Pai Senhor Deus, confirma, Pai, a vitória, Pai Eu creio, Senhor, no teu poder, meu Deus Eu creio, Senhor, na tua infinita misericórdia, Pai Eu creio, Senhor, na tua graça, Deus Confirma, Deus, a vitória Em nome de Jesus, amém? Os irmãos, por gentileza, Pai